Vem, que eu te dou o que tu quiser Hoje te faço mulher, tu não vai se arrepender Vem, que eu te dou o que tu quiser Hoje te faço mulher, tu não vai se arrepender Tu vai sentar, tu vai descer Tu vai quicar, depois mexer Tu vai sentar, tu vai descer Tu vai quicar, depois mexer Desce com isso na mão Ela aqui que ela para, segura a pressão Desce com isso na mão Vem, que tão vem, que tão vem rebolando Vem, que tão vem, que tão vem rebolando Joga a bundinha pra cima e pra baixo Joga essa bunda pra cima dos manos Vem, que tão vem, que tão vem rebolando Vem, que tão vem, que tão vem rebolando Joga a bundinha pra cima e pra baixo Joga essa bunda pra cima dos manos Chega no baile e pede mandelão Olha a menina desce até o chão Quando essa toca ela perde a noção Sente o grave batendo com pressão E sabe se comporta quando quer algo de alguém Sabe se comporta quando quer algo de alguém Quando o grave bate a bunda um Quando toca a caixa a bunda vem Tu vai sentar, tu vai descer Tu vai quicar, depois mexer Desce com isso na mão Ela aqui que ela para, segura a pressão Desce, desce com o S na mão Vem que tão, vem que tão vem rebolando Joga a bundinha pra cima e pra baixo Joga essa bunda pra cima dos manos Chega no baile pé de mandelão Olha a menina desce até o chão Quando essa toca ela perde a noção Sente o grave batendo com pressão E sabe se comportar quando quer algo de alguém Sabe se comportar quando quer algo de alguém Quando o grave bate a bunda Quando toca a caixa, a bunda vem Quando o grave bate a bunda Quando toca a caixa, a bunda vem Quando o grave bate a bunda Quando toca a caixa, a bunda vem Quando o grave bate a bunda Quando toca a caixa, a bunda vem Tchau, tchau.